Oi pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não faço vídeo, né? Eu vou explicar pra vocês agora porquê. Eu olhei lá no meu... eu tô vendo vídeo das pessoas, tal, né, durante esse tempo, mas eu fui olhar lá já vai dar quatro semanas que eu não posto nenhum vídeo. E os últimos vídeos que eu postei foram referentes às minhas férias, né, da Priscila, tal. Vou tentar explicar rapidamente o que ocorreu durante esses meses. Uma das ocorrências que impediu eu de fazer vídeo foi a minha voz, né? Quem viu o meu vídeo da... da... da asma, né? Vocês vão lá, voltem um pouquinho e vejam lá, né, sobre a minha crise de asma. Eu perdi a voz totalmente. Aí a voz foi voltando, aí depois perdi de novo e... e fiquei sem voz, aí sem voz não tem jeito de ficar vídeo. E como eu tinha muitos, muitos vídeos que eu fiz das minhas férias lá em São Paulo em abril, eu falei vou postar. Aí depois acabou. E aí vieram outros motivos, né, além de eu estar sem voz, ainda veio o fato de... de que eu resolvi me aposentar, né? E eu entrei num programa lá da minha empresa de... de aposentadoria, de aposentadoria. E aí eu fiquei muito ocupada com todas as tratativas e muito nervosismo por causa disso, é meu trabalho. E somou-se que eu também... Como vocês sabem, minha família é de Ribeirão Preto e quando eu me aposentar, eu... eu óbvio, eu vou pra lá ficar junto com a minha mãezinha, que anseia muito pela minha presença. E aí eu resolvi, então, né, nesse tempo... Que o apartamento que eu morava lá de dois dormitórios, era... tava muito pequeno pra... pra o que eu precisava fazer. Aí resolvi comprar um outro apartamento, trocar o meu apartamento por outro apartamento. E aí começou, né, o vai e vem, vai e conversa com o vendedor, e vai e vê apartamento, e vai e vê papelada, e o dinheiro não dá. Aí você vai atrás do banco pra te emprestar o que tava faltando. Por quê? Porque eu... pra... eu teria que vender o meu apartamento que eu tenho primeiro, pra poder comprar outro. Só que o vendedor do outro apartamento precisava vender com urgência e tava fazendo até um preço bem bom. Então, eu tinha que aproveitar isso, né? Aí eu fui atrás, né, de fazer financiamento imobiliário. Acho que eu até vou fazer um vídeo depois falando sobre como é que foi o meu financiamento imobiliário. Porque muita gente quer fazer financiamento imobiliário e às vezes fica até com medo, né? Medo da taxa de juros. Eu vou tentar... Como eu conheço bem a respeito disso, e eu fiz o meu crédito imobiliário agora, então eu vou tentar explicar pra vocês. E aí, como eu... Essa semana, minha irmã lá em Ribeirão Preto já pegou a chave do meu novo apartamento, eu resolvi, então, já pegar algumas móveis que eu tinha aqui, que são meus. Que o apartamento que eu moro aqui é alugado imobiliado. É que eu moro aqui em Brasília, tá? Pra quem não sabe que eu moro em Brasília. Resolvi pegar esses móveis e enviar já pro apartamento novo e já ir imobiliando ele. Porque aí, quando chegar o mês de outubro, se tudo der certo, eu saí. Aí, nesse meio tempo, eu tava sem voz. Gente, eu tava sem voz, fazendo tudo isso sem voz. Ai, tá difícil segurar o... Gente, eu comprei um suporte pra segurar o celular e quase que eu perdi o celular, porque ele não prendia direito, o celular caiu no chão e quase que quebrou o meu celular. Aí, tô segurando com a mão mesmo. Então, aí, eu tô meio que desmontando um pouco o meu apartamento aqui. Mandando as coisas lá pra Ribeirão Preto. E, essa semana, eu tirei uma folguinha. É... vou fazer um vídeo pra vocês descobrir porquê. Então, a partir de amanhã, quarta-feira, eu tô lá em Ribeirão Preto. Pra ver meu novo apartamento, que eu mesmo não vi, só vi uma vez. Pra... vou fazer um videozinho lá mostrando pra vocês. Depois que tiver arrumadinho, né, gente? Se tiver já arrumadinho agora, eu já mostro. E vou... E... porque eu tinha um apartamento de dois dormitórios e um banheiro. Aí, eu queria dois banheiros. Aí, eu consegui achar, por um preço bom, um de dois banheiros e três dormitórios. Aí, aumentou mais um dormitório, ficou melhor ainda. Porque eu tenho a sobrinhada, que fica sempre lá em casa, né? Elas vão sempre lá. É a casa delas também. Então, e eu também, quando me aposentar, eu quero todo mundo lá perto de mim, né? Porque eu já fiquei muito tempo longe de casa, sabe? Porque... É... tem esse pessoal, né, que mora fora. E eles... E eles falam, ah, porque mora na Europa, mora longe da família. Gente, mas... Pensa bem, né? É... Eu também moro longe da minha família. São 700 quilômetros de distância. Pra ir e voltar, 1400 quilômetros. Sem contar o preço, né? O preço da passagem pra ir e voltar, que não é barato, não. E... E assim. Então, quer dizer, essa semana eu tô tirando uma folguinha. Então, com tudo isso acontecendo, e eu sem saber meio que falar pra vocês, eu... 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 Eu não... Eu não... Eu fiquei, assim, sem o que fazer. Eu não sabia o que falar. Primeiro que eu fiquei sem voz, ainda não voltou totalmente. Vocês estão vendo que eu tô meio... A rouca, né? Então, assim... Vou ter que passar por uma fonoaudióloga, ver o que aconteceu... É... Com as minhas cordas vocais. Mas... O Torino falou que elas estão boas. É uma questão de... De... Agora ir... E voltando. Mas... Melhor a gente ir com o especialista. E aí... Essa ansiedade... Desse processo de aposentadoria. De... De... Renegociação de aposentadoria com a empresa. Acabou que ontem eu tive uma notícia não... Não muito agradável, né? Que o... O processo... O acordo que eu tava pedindo não deu certo. E... Eu queria que desse certo. Porque aí a gente fazia um acordo. Saia com um dinheirinho a mais. Indenização. Mas a empresa não aceitou. É... E... Não aceitou não. Não fez o acordo. Pode até ser que venha fazer. Mas... Eu não vou esperar mais. Então assim... Eu... Pretendo me aposentar esse ano ainda. E a minha previsão é pra outubro. Se tiver todo o meu apartamentinho arrumadinho. Porque... Nós somos já no final de agosto, né gente? Eu longe. Pra ter que arrumar tudo lá. Fazer a mudança. É... Levar as coisas da minha mãe. Também estar no outro apartamento. É... Fica difícil fazer. Porque as minhas irmãs estão lá. Mas elas também trabalham muito. O dia todo. E... E... Fica difícil elas... Elas tem as preocupações delas. Que é difícil elas ficarem indo atrás das coisas pra mim. Elas já fazem bastante. Mas o mais importante pra mim é que elas cuidem bem da minha mãe enquanto eu tô aqui. Porque depois eu é que vou cuidar da minha mamãe. Aí nós vamos fazer altos vídeos da mamãe da Laila Luísa. Gente, deixa eu dar uma finalizadinha aqui pra vocês. Porque daqui a pouco eu vou pegar o ônibus pra ir pra Ribeirão Preto. E vou falar pra vocês. Esse vídeo já vai assim, né? Inteiro. Não vou fazer edição nem nada. E aí eu vou... Ó, tá uma bagunça aqui em casa, ó. Porque eu tô desmontando alguns móveis pra levar. Né? Inclusive a casa da Priscila vai. Ela vai ficar sem a casa dela. Porque eu só vou levar ela depois que eu vacinar. Então assim... É... Foi um vídeo mais pra não ficar muito fora, né gente? Ah, eu adoro. Tô vendo os vídeos assim... Tá uma correria. Não tô conseguindo ver os vídeos de todo mundo. Mas eu tô priorizando os vídeos de quem comenta os meus vídeos. Aí eu tô priorizando ver esses vídeos. E depois vou vendo os outros conforme vai dando, tá gente? Além de correria, tô uma ansiedade danada. Porque é uma mudança de vida, né? De fase de vida. Depois de... 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 Ficar muito tempo fora de casa, né? Já faz... Onze anos que eu tô fora... Da casa da... De longe da minha mãe. E da minha família. E... Mas como vocês viram, eu tô sempre indo e voltando. Então eu espero que eu tenha esclarecido alguma coisa. Algumas pessoas até perguntaram, né? Ah, você tá longe. Ah, deixa eu falar pra vocês. Eu tenho um Instagram, tá? Eu vou botar aí embaixo do vídeo. Então lá no Instagram, às vezes eu ponho mais coisas... Tô pondo mais flashzinhos do dia a dia. Aí vocês vão lá e vê, tá? Obrigada. Dão like. Beijo pra todo mundo. E beijo pra minha mãezinha. Tchau.